Bonjour Divinity! E aí gente, como é que vocês estão? Hoje estou trazendo um vídeo novo de Minion Master, jogo gratuito lá da Steam. Não esqueçam de seguir meu canal twitch.tv.scientvalent. As novidades, vai ter uma expansão daqui a 40 dias, já apareceu algumas cartas para verificarem aqui como é que vai ser. Aqui vai ter o Minion Master Saving Jader's Park Jungle, então vai ser alguma coisa relacionada à Selma, tá? Como a gente está vendo aqui, a nova expedição, ela vai ter a próxima revelação em 6 dias, a sua expansão será lançada em 40 dias, tá? Dia 27 de Fevereiro de 2020. Vamos ver o que vai ter nessa atualização. Ardera, alta, esquisidora dos zelosos, capítulo de Punho Ardente, está de olho no Jader's Park Jungle. Ela pretende converter seus habitantes... Português, meu pai. Ela pretende converter seus habitantes pacíficos com ira sagrada. O Denshin deve evitar a cruzada de Ardera em sua casa, salve Jader's Park Jungle. Então nesse caso, esse lugar aí vai estar em perigo porque a tal de Ardera tá querendo botar fogo em tudo, né? Matar todo mundo. Então, a primeira aventura vai ser salvando o Jader's Park Jungle. Aí vai ter fogo sagrado, que vai ser uma nova mecânica, ninguém sabe ainda, ninguém tem nada. E o Strong Crescimento, que também vai ser uma nova mecânica. Será que é uma personagem nova que vem aí? Vamos ver, né? Nova Aventura. Ajude o Zen Shin a proteger sua casa do Punho Ardente. Mas informações reveladas em 27 dias. Ok. Agora o Battle Pass. Gente, o passe de batalha, tá? O que todo mundo espera. A melhor maneira de desbloquear o novo conteúdo, jogue e receba recompensas. O passe de batalha estará disponível por 1.875 rubis, mesmo valor. Isso dá acesso para desbloquear todas as recompensas. Há também o caminho livre, que é o de graça, né? O progresso é feito pelo passe de batalha, a experiência do passe de batalha. Você ganhará o referido XP jogando com cartas com alta glória, que é aquele número lá de glória, né? De estrelinhas. Se você comprar o passe de batalha, posteriormente, receberá todas as recompensas até o seu nível atual, atorativamente. Isso aí a gente já sabe também. Esse passe de batalha inclui 125 níveis. Um monte de tokens de expansão para coletar todos os dez novos cards, que vai vir dez novas cartas. Duas novas skins mestres lendárias. Uma nova arena lendária. Oito novos avatários. Quatro novos emotes. Tonelada de XP, rubis, ouro e estilaços. Estilaços é o cristal, tá certo, gente? Aí a expansão de cards. Aí vai ser os novos... As novas cartas, tá? Jare Flingers. Vai ser uma carta comum, três de mana. Ela vai ter noventa de vida, né? Como vocês estão vendo aí. Eu não vou me aprofundar bastante, né? Vocês estão vendo já, ele vai atacar de longe. Ele simplesmente vai... Deixa eu tentar ler aqui em português. Ele... Ah, não tô dizendo não o que ele faz. Aqui, aqui, aqui. Quando atraído, plante um Shone crescimento explosivo em sua arena que proporcione um crescimento gigante amigável quando apanhado. Pelo que eu entendi, então, a nova mecânica que ele falou aqui, Shone crescimento, vai ser isso aqui. Ele vai plantar alguma coisa no chão e alguém vai pegar lá e vai dar alguma coisa. Pelo que eu vi aqui, eu acho que dá 25 de damage e 25 de vida máxima. Bom... O Tintentung. Três personagens em um só. Meu Deus, em uma carta só. Lembra aquele vikers do Heroes of the Storm. Ele dá 100 de damage e 360 de vida. Então, ele vai ser uma coisa mais tanque, né? Ah... Seus ataques. Ricocheteiam. Tipo, vai bater no lugar e vai voltar nos inimigos para atingir um inimigo próximo, causando 50% de damage. Gente... Vai ser muito bom para quando tiver um monte de gente junto. Ainda não tem as outras cartas, mas vai ter cartas de seis manas, seis manas. Daqui a seis dias eles vão mostrar mais. E mais e mais cartas. Olha aí, gente. Novas skins. Isso aqui é skins, tá certo, gente? Treze e novos emotes. É isso, gente. A atualização vai ser essa daí. E hoje teve um update 1.9. A atualização 1.9. Entendeu? Com essa atualização de hoje foi incluído o Malchar. E aí, vamos ver o que ele faz? Para vocês verem aqui em carta, criação, Malchar. Aqui, ó. Malchar. Bonitinho, né? Também achei. O Malchar. Vamos lá. Ele é um Void, tá, gente? Causa o triplo de dano ao atacar com furtividade. Então, quando ele atacar e estiver escondido, vai dar o triplo de damage, né? Ele tira o quanto aqui? 70. Então, vai dar o triplo de damage, tá? Quando o Malchar matar um Lacaio inimigo, concede furtividade a um Lacaio Voidborn aliado, aleatório. Então, presta atenção. Tá vendo esse bichinho aqui? Quando ele matar um inimigo, ele vai dar a visibilidade para um Voidborn aleatório. Outra pessoa vai pegar a visibilidade. Como assim, outro Voidborn? Você vem aqui, vai saber, ó, Void. Todos esses personagens aqui, quando eles morrem, quando o Malchar matar alguém, todos esses personagens aqui vão ganhar visibilidade, tá? A furtividade. Mas não ganha outro tipo de damage, tá certo? Então, isso aqui foi uma das atualizações de hoje. Uma coisa bem rápida, bem breve. E estamos esperando a próxima expedição, tá? Daqui a 40 dias, eu faço um vídeo mostrando as expedições. Tá bem? Não vou mostrar ele em game, porque ele custa muito. E eu não tenho tantos cristais assim. Mal... Ah, a criação. Mal... Tá. Ele custa R$2.000. Então, nesse caso, você aperta aqui e vai obter ele. Aí, se você ficar apertando, apertando até encher isso aqui, você ganha uma cópia dele. E aqui também é outra cópia. E aqui fica três cópias, tá certo? Ansiosos? Porque eu estou. Obrigado a vocês por assistirem o vídeo, live todos os dias, na Twitch. E obrigado, tá? Tchau.